Bom, pessoal, boa tarde. 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 Pessoal, esvaziou muita gente aqui. Agora ficou mais um pouquinho de carrinho. Pessoal, para levar no carro de carrinho. Tem que cadastrar, viu? Viu, rapaz? Se você não cadastrar, se você cadastrar, ele não vir para a caixa para a cadeia, viu? Se você não cadastrar e vir para a caixa, você vai vir. Pessoal, é o seguinte. Pessoal, quem tiver cadastrado e não ir, vai para a cadeia, tá? Mas aqueles que não assistem a reunião, cadastrar e não assistirem para a cadeia, viu? Estou avisando que eu olho contrato, tá, pessoal? É vocês, tá? Gente, estou ali e vir para a caixa, né, pessoal? Bem-vindos vocês, né? Todos vocês aqui. Vou deixar o título com o Picapau, Gênesis, que eu tiro para eles, pessoal. Então, gente, quando estiver lá perto dos 48, eu vou encerrar comigo, tá? Eu vou disparar sozinho, tá, pessoal? Gente, o Picapau, Gênesis e o Otis quer falar. O Otisópolis não veio. Gente, o Otisópolis está chegando já. Tá? Eles viram falar, pessoal, que está na minha reunião, tá? Portanto, vou deixar o Picapau, Gênesis e o Otisópolis falar. Enquanto isso, né, o Picapau vai falar aqui sobre o Juan, com a Ema, com a Sofia. Sofia Ketlin, né, que ele falou o quanto se faria, mostrar para mim, né? Gente, é o seguinte, se o Juan vai ter que tomar um juízo agora, ele é uma pessoa amada, ele é uma gente amada, né, pessoal? Juan Carlos, né? Essa pessoa amada que a gente precisa do nosso tempo, tá? A gente precisa de uma pessoa amada para se deduzir, né? Uma pessoa bem amada, uma pessoa bem amigada para nós, contribuir com as minhas amigas também, contribuir com a mãe da Sofia. Gente, esse vídeo aqui é porque eu prefiro que bota a capa nesse vídeo, tá? Bota a capa do vídeo, tá pessoal? Tipo assim, amor, de coração, de amores, né? Tirar o skin shot de uma pessoa namorando, colocar aqui na capa do vídeo, tá? É isso que eu vou querer, utilizo o pica-pó ao gelo para colocar lá, né? Juan tirar o skin shot, ou pode ser pelo celular dele, só qualquer coisa, tá? Ou seja, no celular dele, tá? Tirar o skin shot de uma pessoa namorando e colocar no fundo de palito que eu vou querer, tá? Eu vou querer pôr esse tipo de coisa lá, pessoal. Gente, é o seguinte, Juan, eu vou tirar as dúvidas com o pica-pó ao gelo, pessoal. Quando o pica-pó terminar, eu passo para o Otis, tá, pessoal? O Otis ia falar. Quarenta minutos, eu passo entrevistado, pessoal. Tinha dúvida, pessoal, tá? Gente, hoje, isso foi a minha casa, né, pessoal? Tá em pó de muito rato pra cá. Deu muita ratazana aqui em nossa casa, né? O pica-pó tinha que matar muito rato lá. Tinha um bocado de rato, né? Tem que tomar cuidado, porque esses bichos estão pensonheiros, né? Esses bichos estão pensonheiros demais. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que deixar tudo limpo, não pode deixar bagunçado. Não pode deixar bagunçado, entendeu? Tem que ter higiene com as pessoas. Reger com a casa. Tem que ter higiene com os carrinhos. Mas, pessoal, vocês tem que ter higiene, né? Tem que banhar todos os dias. Tem que lavar a louça, deixar comida jogada, né? E faz o risco, né, pessoal? Pra vocês piorarem, né? Tinha muito rato aqui. Vamos explicar pra matar os ratos, né? O Puff falou pra mim, o Puff, que aqui teve muito rato. Muito rato aqui, viu? Invadindo aqui, né? Tinha muito rato invadindo, né, pessoal? Então, gente. Deixa eu tomar mais pra matar esses ratos, né, pessoal? Que invade aqui nossa casa. Pessoal, eu procuro de comida na minha casa também. É a mesma coisa. Tem uns fios jogados lá. Eu pedi pro Adan fazer um vídeo com o Pica-Pau. Pica-Pau, faz um vídeo com o Adan e faz uns ratos pra minha casa. Vou usar o Miltinho que tem lá. Uns filhotes de rato. Uma espécie de rato. Esse clipe, né? Que é uma espécie de um ratinho, né? Que é tipo um hamster. Mas ele veio pequenininho. Estão lá na minha casa. Tem desgoto, tem desgoto. Tem desgoto. Esse bicho vem pra cá. Passa a noite aqui. Dorme. Não fecha a porta pra eles não entrarem. Fica escuro na minha casa. Posso sair um minuto. O Adan me ajudou. Eu e ele fui lá pra Anápolis, né? Quando vi o carro branco passar lá. Era o Adan Souza, né? É o carro vermelho do Adan. Que tá estacionado, né? Meu filho chegou, né? Meu filho, né, pessoal? Meu filho chegou pra matar esses pés de lá, né? Os rato. Tá chegando até lá. Na minha casa, né, pessoal? Tá chegando. Eu tinha que matar os ratos, né? Na benção de Deus, né, gente? Ele matou os ratos. Teu os venenos, né? Eu tô esperando esses venenos por dia, de noite. Que eles vêm pra cá, né? Eu posso sair, senão ele se entra na minha casa. Entra na minha casa, quer entrar, né? Eu tenho que ficar de olho à noite pra minha casa. Eu não posso nem trabalhar, mas tá à noite ainda, né? No período que eu não durmo muito. Que eu não vou dormir, que eu não estou todo dia acordado. Por causa que eu trabalho, por causa que eu tenho adiantado. Eu tenho que ficar de olho nesses ratos, ver se morrem, né? E hoje eu tenho que ficar de olho, né, pessoal? Pra ver se não entra nenhuma estrela de rato, né? É impossível a gente mentir. Botar o veneno, não sobra nada, não sobra nenhum, né? Não sobra veneno pra nada pra gente matar os ratos, né? Fica tudo livre, os ratinhos, fica tudo lá impedível, né? Depois a gente se sanca, né, tudinho, né? Também não tem veneno pra rato também. Também ainda bem que ela melhorou. Melhorou o tipo de lá, né? Ela melhorou bastante, né? Ela tava melhorando, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Se levou muita sorte disso, pessoal. Ficou mais área mais importante, né? Ficou área mais possível, né? Então, gente. A gente vai falar aqui na reunião sobre a Sofia e o Juan, tá? Quando o PicaPay vai terminar de falar, quatro minutos ele passa pra mim. Eu disparo só em um vídeo, eu posso tirar minhas dúvidas, tá? O que o Juan vai ter que fazer. Não vai ficar acontecendo besta. Não vai ficar com essa fiada demais, né? Com ela, né? O segundo canal que o Juan desvaliou, né? O canal Mãe Saúde, né? Tem esse gênero de tratar as pessoas bem, né? Tratar ela bem com respeito, não tratar mal, né? E sempre seguir esse caminho de homem que é, né? Vai mostrar seus desenhos, vai mostrar seus desenhos pra elas. Se estiver triste, estiver nervoso, vai mostrar seus desenhos pra eles, né? Pra Sofia, canta a Sofia com seus desenhos. Tá desenhando, ó, desenho, ó. Aí, ó. Desenha aí, desenhando muito, né? Desenhando bastante, desenha muito, né? Vai mostrar seu talento pra elas lá, vai mostrar seu talento, viu? Mostra seu talento pra eles, mostra seu antivitício, viu? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, pessoal. Vai dar tudo certo pra esse Juan, né? Vai gerenciar muito mais, né, pessoal? Vai ter um gênero mais perfeito, né, pessoal? Se Deus quiser, vai tudo pra frente, né, gente? Que tudo a gente sabe, né? Confia em Deus, confia, né, pessoal? Confia em Deus, né? Nesse casamento, né, pessoal? Tinha um casamento bem impressionante, né, pessoal? A minha mulher, faz anos que morreu, pessoal? Eu perdi minha mulher em 2016, né, pessoal? Eu tinha uma mulher casada, eu sou casada há uns 36 anos, né, pessoal? Ela tinha 68, né, pessoal? Ela morreu em 69. Ele disse que eu sou casado com ela, né, pessoal? Ele disse, tudo bem, ele disse que eu tenho várias coisas a dizer, né? Eu era mais novo que ela, né, pessoal? Eu era mais novinho, eu era mais velho, né? A gente se casou muito, a gente teve nosso relacionamento, viu? A gente teve um relacionamento bom, adesivo, pessoal. Porque melhor que esses homens perversos, não participem pra nada. Se for perverso, pessoal, se a gente for perverso, a gente tem que mandar mais coisas assim que resolve nosso trato, pessoal. Resolve o burrico, tá aqui também, né? A capaugia tá aqui e tal, gente. A gente resolve muitas coisas, pessoal. A mulher do filme morre, graças a Deus, eu sou adiçado por ele, né, pessoal? A mulher do filme, o filme é bonzinho, né? Ninguém vai tratar mal as mulheres, né, pessoal? Tratar as mulheres, como eu trato a minha mulher. O gênio, o Murito, trata as mulheres deles bem. Eles lá tratam a mulher. As mulheres são lindas aqui, as galerinhas, né, pessoal? Então tá. Então, gente, tem que tratar as mulheres bem, né, pessoal? Porque a gente... Tem um perverso aqui na nossa vida que chama de perversidade. Uma perversidade que tem amor pras pessoas, né? Tem amor, tem compaixão. Pessoal, aguardando o Otis Robson, pica pra o Rogério, vai falar o cuidado, tá? Ele aqui vai ter que ter os cuidados, tá, pessoal? Pica pra o... Fala aqui. Rogério, escute o pica pra o Rogério. Pica pra o Rogério, vem cá. Fui. 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 Pessoal, escute o pica pra o Rogério. Pessoal, 20 minutos e o Otis. Vamos lá. Pega lá o Otis depois, tá? O Otis, tá? Ele tá bem lindo, tá? Pessoal, bom dia pra vocês. Gente, deixa eu ficar aqui, né? Deixa eu ficar aqui, que... Tá vendo o negócio, né? Então tá. Pessoal, bom dia pra vocês, pessoal, beleza? Gente, o Juan, né, pessoal? Falei pro Rosinho, né? Gente, essa menina, né? Ela é bem crescidinha, qual é o tamanho do Juan? 70 anos do Juan, sabe o quê, né? Se tá no nono, terceiro, primeiro, segundo, sabe o quê, 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 quê? Vamos avisar primeiro, né, pessoal? Vamos falar tudo de... O anjo entrega o caderno pra Cláudia, né? A Cláudia do colégio, né? E vai devolver pra mãe, vai descobrir a mãe, a mãe da menina, é Katelyn, é... Sofia Katelyn, né? Bonito, gosta daquela menina lá, né? Então tá. Pessoal, é o seguinte, é o Juan, né, pessoal? O Juan vai ter que reparar a vida dele um pouquinho, né, pessoal? Levar a mente dele melhor, que ele tá com outras pessoas, né, pessoal? Relacionando a amizade, né? Amizade boa, né? E esquecer esse povo de sempre, né? Se você se vê aí, essa baixuda, essa fábia, né, pessoal? Esqueça esse povo, não presta, né? Pensa, Juan, no solo de desenho, né? Pensa no solo de desenho, pensa nas suas coisas, vai tudo a sério, né? Levar suas coisas a sério, né? Vai levar suas coisas a infinidade, né? Tem que ser limitado, né, pessoal? Então, gente, leva suas coisas a sério, né? Leva esse papo de pessoa, de sempre não, que atrapalha, bebe muito, bebe cerveja, né? Bebe cerveja, dirige, deu-me livre, não esquecer essas coisas, se você ficar bebendo cerveja, se você ficar bebendo cachaça, deu-me livre. Então, pessoal, pensa na Sofia, Juan, na Sofia, ela sempre vai te dar carinho, você dar carinho pra ela, mostrar seus desenhos, desenho das pessoas, pensa na sua mãe que te ama, a sua mãe que te ama, colégio que te admira, você tem um lápis de presente, né? Pensa nas suas coisas, né, pessoal, que você perdeu por fundo, né, pessoal? Pensa nas suas coisas, né? Não é lindo. Não é igual, não é igual, não é igual, você estraga o carro dessa, não é igual, não é igual. o problema é seu, estraga o carro aí, ó, 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 o problema é seu, o problema é seu, você tá com o carro aí, você que sabe, então, pessoal, a gente, né, pessoal, tem que ter exante, né, pra poder se ouvir, né, pessoal? Então, o Juanzinho, na linha, né, pessoal, por ter esse recanto bom, ter essa estado bem bonita, né, ele possa dar um carinho, amor por ela, né, amor, carinho, né, e pode tudo ser realizado um sonho, um sonho de viver assim, viver um atalho melhor, né, vai ser um atalho melhor, né, aí, então, se quiser, vai servir, né, ver se é um atalho melhor, ver se tá essas coisinhas, né, fazer a massagem nos pés, o vídeo, pequeno, não pode ser longo, se três minutos tá bom, sete minutos tá bom, vídeo longo, jamais, jamais, enjoa vídeo longo, não pode, tá, se é vídeo longo, eu vou conversar com o Juan, né, pessoal, vou mandar um vídeo, o Puff, o Puff, né, vou conversar com ele, né, sobre esses direitos, né, que ele vai ter que tomar conta da menina, né, falar besteira demais, falar besteira, né, então tá, então, gente, o Juan daqui a pouco tá vindo aqui, né, porque ele tá fazendo um negócio, tá com o Tchum, né, o Tchum tá doente, né, pessoal, o Kaki, 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 o Tchum morreu, né, então, gente, é fácil, né, que ele pode receber essa vida dele, né, pessoal, um conto pexo, por ter esses muitos princípios, da sua saúde boa, né, saúde boa, assim, da sua saúde pra Sofia, né, dá um carinho pra ela, porque ela merece, né, ela merece tudo, ela merece tudo, né, pessoal, merece tudinho, homem carinho, sei, uma ótica de nisso, né, que ela possa ser, assim, uma menina, assim, muito batalhadora, a mãe da, da Juan, conhecer a mãe dela, pessoal, mãe Juan, falou que ele é obediente, né, Juan é o respeitador, né, Juan é o obediente com a mãe dele, né, pessoal, né, e esse povo, né, fica bebendo, fica, fica tomando pinga, né, esse povo ruim, né, pessoal, esse povo fica bebendo demais, né, pessoal, não tem amor e paixão, bebe, 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 não tem medicina de grava de carro, por que tu diriste, hein, sua lua, por que tu diriste, né, então, gente, leva seus pensamentos, não pra esse povo, né, não leva pensamentos pra esse povo, leva pensamentos pra, pra sua fofia, pra sua mãe, pra Deus, Deus, Deus tá no céu, o Deus que te protege, não essa buba, Deus tá no céu, te protege, né, não é essa Fábia, não, a Fábia não vai tirar pra lugar nenhum, ó, nem ela é da sua família, nem ela é da sua família, então, gente, não é da família nenhuma, pessoal, então, gente, é fácil, né, você contribuir, né, seus eleitores, né, não leva nenhum a mal, o bicho não pega feio, né, pensa na Sofia, na mãe dela, pensa em Deus, na sua mãe, na sua carreira de artista, na sua EMA, na sua EMA, pensa na sua EMA, no seu carro, né, tudo vai dar certo, né, pessoal, vai dar certo demais, né, então, gente, é muito fácil, né, porque a gente tem esse hábito de ter nossas emoções, né, então, gente, a gente, a gente tem esse hábito, né, esquecer, esse intruso, né, pessoal, nunca seja verdade, não passar mal nenhuma, nenhuma traseira aqui, porque você fica na área limitada, né, pessoal, e sempre a gente vai ficar na área limitada, né, tudo de nós somos filho de Deus, né, a gente tem que ter raios, bebida, ter raios alcoólica, ter raios cigarro, ter raios tudo, 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 tudo de nós, pessoal, ter raios tudinho, né, pessoal, a gente pode viver na paz, né, viver na paz assim, né, a gente pode ter uma vida, assim, zaquiriada, né, pessoal, então, gente, você pode ter uma vida, assim, assim, complexa, né, então, uma vida, assim, normalidade, né, que a gente não pode alcançar os outros, né, não pode nem alcançar, né, as pessoas que fazem o fator da gente, né, então, gente, a gente não merece, essa causa de, da área real, né, então, uma faz cair na Sofia, quando você casar com ela, você vai tratar ela bem, né, pessoal, pôr aliás na mão, ou, esses homens perversos, alguém falou, homem perversos não presta, não presta, homem perversos não presta, né, esses homens não tem nada a ver com a vida, tem que ter privacidade, né, todo dia, uma antes de manhã, pra ter uma filha, uma vez assim, trata a Sofia bem, tem que tratar a Sofia bem, né, então, tá, a Sofia merece ser tratada bem, né, não consegue fazer o trato, né, gente, trata a Sofia bem, seja ótimo, massagem nos pés, vídeo bem pequenininho, vídeos dialógicos, vídeos de músicas que ele gosta de fazer com o pé dela, faz bem pequenininho, três minutinhos, tá bom, né, e outros vídeos também, vídeos de comentários, de argumentos, né, de muitos assuntos relacionados à vida do Juan, né, o Anzinho, relacionados que eu gosto mais de fazer, que eu gosto mais de fazer na minha vida, né, que eu gosto mais de fazer, vídeos relacionados com todo amor, né, o amor assim acontece, né, uma vida com paixão, um final feliz com a Sofia, a Sofia Quetta, ela é uma pessoa muito maravilhosa, gente, eu, eu, quando vi ela, ela viu, ela tava de, ah, tem cachinhos, né, cachinhos assim, né, uma menina bem bonitinha, bem esforçada, ela é bem fortinha assim, então tá, ela é fortinha, né, pessoal, é igual a Mayara aí, da limpeza, né, é uma branquinha, uma bem bonitinha, né, pessoal, que, tá lá no colégio, né, estudando, ela tá estudando lá, né, sei lá, se ela tá no 9º, se ela tá no 3º, né, tem que falar tudo pra mãe da Sofia, né, a mãe dela, né, que deu o chubro pro Juan, né, o Juan merece as coisas, pessoal, né, que todo esse relacionamento seja um ótimo fim, entende-me de bem, né, todo esse relacionamento tem-me de bem, sem ocupações, né, evita as brigas, evita as bebidas, muita bebida, esse povo, né, pessoal, não vai ter boia bebida, pessoal, você bebe muito, bebe, bebe muito, expira cachaça na boca das pessoas, então você me dirige, né, então tá, então pessoal, essas novidades que você pode ter na sua vida, né, não entra nessa vida, essa cerveja tem cólica, tem álcool, cerveja tem álcool, então não entra nessas coisas, pessoal, não entra, dá um custo na sua vida, precisa na sua vida, que tudo vai dar pra você, Sofia, né, não ficar começando demais, se você for um bíssimo vídeo, se eu for um bíssimo vídeo, não tem nada, mas não, se você for gravando vídeo, tipo, no YouTube, na rede social, não é pra começar a besteira, né, por isso não é necessário, né, brincar muito com os seus bíssimos, se você for um bíssimo assim, né, aproveita, não tem a mulher, ninguém vai brigar a ter mulher, gente, vocês é maltratado, gente, não tem nada, você tem mulher, trata a mulher bem, mulher recebe tudo carinho, não é que você é perversa, que sabe por tratar a mulher mal, não, não é que você é a única, fi, aqui tem caderno pra mulher, viu, tudo que é relacionado contra, maus tratos de mulher, que é que você só me oferece, aí, tratar a mulher bem, por respeito, não é que você precisa de ignorância, é, não é que você precisa de ignorância, né, gente, então, gente, filmou, falou a verdade, né, pessoal, a gente tem um poder, né, um hábito, de sentir, uma compaixão boa, né, então, uma compaixão bem boa, você ter esse relacionamento, né, amar o próximo, se ver, ter seu relacionamento igual, né, e sempre, sempre tratar, né, pessoal, de uma forma natural, né, então, tá, de uma forma natural, que você vai ser sempre, essa pessoa legal, você vai conquistar a vida, tudo com ela, você vai ter um amor próximo com ela, você vai ter uma amizade, você vai ter um amor sufico, né, tudo que você merece, pense no seu futuro, você vai ter uma bênção na sua vida, tudo vai te dar certo pra você, você vai estar numa bênção, viu, você vai ser vitorioso, meu filho, né, vitorioso sempre, por lugar onde está a dor, pessoal, a gente sempre vai ser vitorioso, né, pessoal, que tudo a gente vai dar sempre, né, a gente vai ter sucesso pra nós, né, pessoal, aí, se quiser esse relacionamento, vai ficar muito bom, né, pessoal, do bem, né, pessoal, que livrais, tudo com fogo ruim, tudo com fogo ruim, né, reza o relação do São 91, é pra você, né, pessoal, o coração do São 91, é pra você, né, pessoal, vai te levar tudo bem, né, pessoal, suas vidas, né, suas vidas, você vai ficar bem, bem informada, né, pessoal, e sempre que você festejar, né, arqueira, que habita os correntes notícias, quebra, todas as amarras, pessoal, livrais, tudo com fogo ruim, livrais, perversidade, livrais, esse povo que fica bebendo, livrais, esse povo que bebe, bebe, entra e fofoca, fala, presteja com os outros, e faz tudo com fogo de nós, pessoal, Então, isso traz vida, isso traz amor, saúde pra nós, né, amor, saúde, isso traz alegria, alegria, Deus do coração, ó, Deus tá no seu lado, Juan, Juan, pera na sua cabeça que Deus tá no seu lado, não de gente tola aqui pra por fim dele, né, tem você, tem a Sofia, tem a sua mãe, seu pai, Deus, tem a Cíntia, a Patrícia, a Sara, né, tem a Patrícia, que é iluminada por Deus, tem a Sara, tem os três meninos, que é o Davi e o João Pedro, né, que a gente gosta de amizade, é um grude miserável, esse grude, né, de amigo, né, só se você vir, de começar besteira, você começa fiada, você só gosta de xingar, falar palavrão, você só gosta de falar palavrão na minha cara, então, não importa que eu tô longe de tu, tô longe de tu, até na hora que eu tenho minha VMA aqui, eu tenho meu carro aqui, eu tô longe de tu, eu tô longe de tu, longe de tu, viu, então, o Jano tá certo, se o Jano não quer saber, o Jano não pegou reais aqui, pra te dar amizade aqui, porque você só bebe, porque você só pega essa cerveja, e põe na boca, então, livrar esse truco fogo ruim, pessoal, livrar esse truco fogo ruim, né, pessoal, então tá, gente, gente, foi isso, pessoal, que o Juan, pode ser ser iluminado por Deus, com a Sofia, ser iluminado por Deus, né, com as coisas mais distantes, né, pessoal, que tudo pode dar certo na nossa vida, né, só, que tudo pode dar certo, né, então tá, Sofia e Juan, vai ser feliz pra sempre, a mãe da Sofia, viu, deixa eu botar o quadro da mãe da Sofia, né, pessoal, deixa o quadro pra mãe da Sofia, Juan, deixa um quadro pra mãe da Sofia, tá, um quadro pra ela, é um quadrinho pra ela, você vai dar pra ela, tá, você pode dar um quadrinho, pega um quadrinho lá do seu quarto, e dá pra ela, pra mãe da Sofia, não esquece não, beijo pessoal, falou, Pessoal, gente seguinte, falou a verdade, tá, pessoal, falou a verdade, e eles estão errados, falou a verdade, vocês, que estão errados, os senhores fazem parte da mentira, da bebida, Fábia, Bruno e Gianni, né, faz parte da bebida, né, pessoal, vocês bebem muito direito, tem medicina de grave, viu, então, pessoal, que o Juan, chega na linha dele, né, pessoal, seja a linha complexa, né, essa linha complexa, né, pessoal, então, que o Juan, segue a vida dele, de amor e carinho, de amor e firmeza, de amor que tem na gente, né, pessoal, sem companhia, pessoal, então, gente, tem esse amor por sempre, né, pessoal, sempre vai dar esse amor, pra nós, né, gente, vou ter que pausar o vídeo, pra pegar o outro, se o Ben, porque não for 39 minutos, tá, pessoal, dá esse amor, né, essa energia toda, pra nós, né, pessoal, que a gente pode passar de linha, zerar, que noite, pessoal, que a gente pode zerar esse programa, sempre, sempre, né, desse amor bem tático, pessoal, e amor, relacionamento, não é tudo homem não, né, pessoal, não é tudo homem não, se eu for perverso, viu, se você for perverso, Gustavo Lázaro, você vai pra cadeira, aquela, meu filho, se o Gustavo Lázaro for perverso, idade, né, se o Toto Altello for perverso, com a mulher dele, ela ia me contar, se o seu corpo, o Toto Altello maltratou ela, você maltratou ela, você bateu nela, você vai pra cadeia, seu combate, viu, você é combate, viu, combate, viu, então, pessoal, bateu mulher, vai pra cadeia, pessoal, se o homem, escudo aí, perde solso, se eu te anuncia, essa pessoa, né, então, gente, se eu te anuncia, né, se eu tivesse, se tratar mal uma mulher, o povo bater na bub, viu, pô, vai pra cadeia, viu, pô, se você bater na bub, viu, fica explicado, viu, qualquer coisa aqui, meu filho, em draw, tá, pessoal, é muito fácil, pessoal, a gente tem nossos retóis, tá, pessoal, então, gente, a gente tem esse compasso, né, tudo vai dar certo, né, Juan Z, é uma saúde, Juan, ele gosta de tanto, de pessoas lindas, com as mulheres, tem que tratar, assim, com carinho, tratar a mulher bem, com carinho, né, não tratar mal, livrar dessa bebida, ruim, livrar dessa, essa cólica de bebida, pessoal, livrar, né, deixar a balada pra lá, deixar esse bar, né, deixar esse bar, que me empresta, e a Fab, tem bar, tem bar, é, é, é um profissional, sou beb, sou beb, né, pessoal, então, gente, é fácil, o genio fala louco, ó, tem que dar uma conversa bem, se tu me liga, gente, eu vou encadar só o genio, pra ele falar umas loucas, de Fab aí, pessoal, isso sabe, tá, e a Bill, quando sei, pessoal, já falam umas boas, né, então, gente, esterrar esse povo de nós, pessoal, Trazer Deus no coração Trazer Deus no coração, pessoal E sempre ter amor e saúde E ser amor confitados por nós, pessoal Então, gente, esse amor Tá trazendo tantas maravilhas pra nós, né? Por ter o amor espiritual, pessoal Por ter esse higiene, né? Então, gente E ter amor por nós Tem nosso ditão também, né, pessoal? Vai servir vários potentes também, né? Por ter essas condições, né? Vai dar certo, não sei Vai dar certo, pessoal, essa vida, né? A sua vida vai pra frente Pode ser mais pra frente, vai pra cá, né? Pode ser mais pra frente, né, pessoal? Então, gente, o antes Pra falar de um negócio aqui, né? Evitando o Juan De muitas coisas ruins, né? Evitando o Juan De ficar por aí, andando aí Visitar, né? Ficar mal acostume com o carro, né? Evitar o Juan De ficar na rua sozinho, né? Evitar o Juan De ir pra rua sozinho Qualquer coisa Pega o teu carro E vai pro teu carro, né? Pega tua Ema E vai andar a volta Pro sua Ema Viu? A Ema dele, pessoal Então, gente Sofia Pega o Juan Sofia Protege o Juan Ema Protege o Juan Pica-Pau Protege o Juan Família de Juan Também protege o Juan Né? Caso do Juan Pessoal Ele é tipo da rua Pessoal Use o GPS Pro seu carro Não pode se perder Vou te falar mais Né? Use o GPS Pessoal Gente, vou dar pausa O dia aqui O Otis 20, pessoal Tá? Vou pausa o vídeo Tô com a água na minha Pessoal Se acompanha, tá? O Tê Já volto Ficar o Otis Silberto Tá aqui na porta Pessoal O Otis voltou Voltei em intervalo Pessoal O Otis tá aqui Gente Vai falar aqui Sobre os consideramentos Né? Do Juan Né? Pessoal Até 4 minutos Que ele me passa Que eu vou Tinha mais dúvida Tá? Gente Escute o Otis Tá? E a gente vai seguir Esse movimento Né? Pra dar Um amor Pra ela Né, pessoal Um amor Pra Sofia Né? Um amor Pra mãe do Juan Mesmo que o Juan Trata a mãe dele Vai tratar a Sofia bem Ele falou aí Né? Ele falou Né? Mesmo que vai tratar A mãe dele bem Né, pessoal Vai ajudar a mãe dele Vai levar De novo Arrecada Uma moça Pessoal Não fica perguntando demais Essas coisas Pessoal Mande sós na roupa Porque tem gente Que pode oferecer Coisa pra ele Não aceita Né? Não aceitar nada de ninguém Pessoal É verdade Não pode aceitar nada de ninguém Se você for assim É verdade Então, pessoal Não pode aceitar nada de ninguém Mesmo que for pessoa desconhecida Pessoal Pessoa que não conhece as pessoas Tem que ser movimentado pessoal As pessoas que não fazem o bem Fazer o mal para as pessoas Fazer o mal para todos eles também Né? Fazer o mal para as pessoas Não é querer justificar Né? Não justifica por nada Só que é o mal Otis, fala aqui Pessoal Bom dia 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 Pessoal o seguinte Eu quase me esquecendo aqui Pessoal Gente O Azinho Arrumou uma Amiga Que é a mãe de uma menina Né? É a mãe de uma menina Que está lá Né pessoal Ela é quase do tamanho do Juan Né? Então gente O Picapó falou Que é o tamanho do Juan Né pessoal Desculpa a demora Raimundo Tá pessoal Desculpa a demora aí Tá Traz meus negócios Né? O Mureabobs Tá lá em cima do Canelo Tá lá Ele meu pai É Então gente O Mureabobs Pessoal Aproveitando Que ele está em cima do Canelo Gente Vamos ver uma interpretação aqui Rapidinho Né pessoal Se pode ficar desorientado Gente O Juan Né pessoal Juan Vídeo longo Joa Joa Vídeo longo Joa Tá pessoal Então vamos evitar Vídeos longos Né? Vídeos longos Não pode evitar Vídeos longos Né? Fazer Como você fez Com a Ayla Né pessoal Como você fez Você falou Você falou Uma coisa boa Não ficou gastando peso Tá pessoal Então Tem que ser uma coisa Ministéria Pessoal Que a gente pode entender Pessoal Gente A gente pode ter Muita habilidade Pessoal Do Juan Né? Ser essa pessoa Do bem Né? O Juan É muito carinhoso É o amor Para as pessoas Né? É o amor Para nós Mesmo que ele tenha Amor para os anime Ele tenha amor Para os brinquedos dele Ele tenha amor Para as pessoas também Mesmo que ele tenha Amor para a mãe dele Para os brinquedos dele Ele tenha amor Para as pessoas também Então gente Parabéns de Deus Né? A gente vai conquistar Essa vida Minha melhor Tudo que você quiser Eu estou aqui Vou estar aí Com você Né? Tudo que você quiser Eu não tenho mulher Eu não tenho mulher Eu não tenho namorei Né pessoal Eu sou estante Pronto Vamos ver jogar o lixo lá Pessoal, continuando aqui Então gente Malmo é tempo, pessoal Serve muitos amores que a gente tem que dar Pra mudar a menina Essa menina merece muito Amor e saúde A Sofia Ketlin Recebe os carinhos Os cuidados Recebe carinho Que mal das mulheres Não pode ser bem isso A gente não recebe isso pra nossa vida A gente trata as mulheres bens A gente trata as mulheres Então gente A gente tem que ter afunso Pra nossa vida Pra ter uma coração boa Então a gente não faz Essas maiorias, pessoal A gente tem, assim, tudo perversidade Todo dia, todo tipo de televisão Só coisa de perversidade A gente não tem contraboado Pessoal Que o homem pode se dar A gente não confia nesses homens A gente não confia Em tal relato comum A gente tem que mandar esse amor Esse amor contraboado Pessoal Então, gente Todo mundo tem que ter Funância Tudo precisando Todo mundo bate Todo mundo no dia Então a gente não pode ter A gente não tem razão Esse povo tem que ir pra cadeia Cadeia Se pega batendo Pra fazer preço Eu vou preço Ele vai preso Pessoal Ela vai presa Se bate no homem Ele vai preso Pra ter uma mulher Então, gente Tudo isso, pessoal A gente tem que ter estudantes Do povo ruim Povo ruim Povo ruim Cachaceiro Então, pessoal A Sofia É uma moça muito bonita De pode dar carinho De pode dar amor e saúde Como esse canal Vai ser Só um dos vídeos mais curtos Que eu já vi Os vídeos mais curtos É igual música Vídeo curto Né E de curtinho Essas músicas aí De três minutos De dois minutos De quatro minutos De cinco minutos De seis minutos Né É igualzinho, pessoal A gente tem que dar Uma canção, pessoal Eu assisto esses vídeos Também vai ser bem curtinho Né De amor e saúde Né Se encontrando O namoro fraco Do Juan Né Se encontrando Com a sua idade Pessoal Então, gente Vai ficar Mal de simplesmente Pessoal E livrar Essas bebidas Cigarro Né Pessoal Cigarro Tudo que Se for ruim A gente tem que livrar Né Então, gente A gente tem uma Calmação boa Pessoal Então, gente A gente tem que ter uma Unidade boa Tem uma unidade ruim Não entrar pro lado ruim Não entrar pro lado assim Bem consultivo Pessoal Isso é o caminho Isso é o caminho Que vai te servir O poder Que você tá convençando Um relacionamento bom Começando um relacionamento Preciso que você Precisa apaixonar Com uma mulher Você se apaixona Muito com uma mulher Né Isso aqui é o amor Saúde Que ela carinho Ela gosta De dar carinho Né Faz o que você fez Com a Ayla Fala uma coisa boa Fala uma coisa boa Né Você tem que falar Coisas boas Ou não Né Fala coisas boas Por ter um carinho Eterno por ela Né Faz o que você fez Faz uma Carinha eterna Pessoal Então, gente É muito fácil Né Se eu não me movi Se ninguém Tem coragem De me atacar Com uma pedra Em mim Eu não tenho Tanto perverso Né Pervercidade Só tem pervercidade Você xinga Você gosta de xingar Xinga pra você ver Xinga e bebe Bebe pra você ver Então, gente Tenho nação, pessoal Então Livrar esse povo Que o Que o Cheio falou aí Livrar esse pessoal Né Povo Bebe Dirige Pessoal Povo não tem nada com nada Só fala besteira Pé dos meus ouvidos Pé dos meus ouvidos Só fala besteira Viu Dos meus ouvidos Só fala besteira Besteira Né Só fala besteira Pé dos meus ouvidos Eu não tenho são Eu me chateio Eu me envergonho Tá Então Minha vida Me leva a Deus Deus no coração Me leva a Deus no coração Me leva a Deus no coração Né Que a gente tem que ter Uma Uma Manda Manda Tia Né Deus me leva Para os céus Né Que Deus quiser Eu vou para a missão Para minha mãe Eu vou com o céu Com a Sofia Com a mãe da Sofia Com meus amigos Nada de você do meu lado Nada de você do meu lado Bando de cachaceiro Que não me empresta Não me empresta para nada Pessoal Não me empresta para grudir Fala besteira Você tem boca suja Você tem boca de graça Tu xingas muito Tu xingas muito Então gente Não é essa Pessoal A gente tem Nosso imitante Né Então gente A gente não tem assim Um relacionamento bom Né pessoal Então A gente Conduz Né Não tem finanças Num século alto Num comum Então eu falo ali E vocês Né Eu não Eu consumo As bebidas Com vocês Vocês Não me oferecem bebida Porque eu não vou sentar aqui Eu não vou sentar o pinto Eu não vou sentar a noite Eu não vou sentar De bandido De vocês De ladrão De vocês Vocês são um ladrão Se eu peço para sair de noite De noite Não tem hora para sair O Juan Não é gostinho de vocês Viu Eu quero entrar Minha vida Com outras pessoas novas Essas pessoas de sempre Não vão existir Não esse Paulo Não essas Essas pessoas Adiante Né Não existe Não existe Essas pessoas Pessoal Isso não existe Na sua vida Não Não vai existir Viu O amor eterno Sobe a mãe Sobe a família E Deus A Sofia E a mãe de Sofia E os meus amigos Que não esperam o serviço E a Patrícia A Cinti O Pedro Os meninos Davi e Lucrejão Pedro Me seguir Com a vida Dessas pessoas Que eu amo Essas pessoas Que eu tenho humilde 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 Viu Eu tenho humilde Essas pessoas Amor eterno Amor eterno Amai Fiquem os aos outros Como eu Viu Os amigos Levai A cerveja Livrai De tudo Livrai De tudo Sim Pessoal 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 É o seguinte Antes de falar a verdade Pessoal Comete um erro Não é Comete um sembilão Né Comete um erro Assim Não resolve Muitas coisas Né Pessoal Você comete um erro Assim Bem exótico Né Um erro O ano Gostou do passeio É bom mesmo E nunca mais Levou passeio Nunca mais Pra que dane-se Viu Dane-se Viu Tô nem com ela Estraga teu carro Tô nem contigo Tô nem contigo Tô nem contigo Tô nem contigo Estraga teu carro Aê Estraga teu carro Como eu te vejo aí Estragou o carro Como eu te vejo aí Estragou o carro Como eu te vejo aí Não Você não tem esnante Viu Estraga suas coisas aí Não tem que cuidar Com o valor Essa menina Tabeira Muita coisa Pessoal Essa Bruna Vé aí Vocês Não estão no limite Vocês Porque aprendem Coisa do mundo Nunca tem coisa do mundo E viram a coisa do almoço Não sabem não Mas beber Cachaça Você sabe Você sabe beber Beber muito Você sabe Viu Mas o Juan Não mais tem essas coisas não Não mais tem essas coisas não Tem uma mãe eterna Quando o Juan Estiver assim A pessoa Ouviu a música Do catedral O catedral ensinou Amar Vocês têm religião Essa religião besta Que vocês vão enfrentando Enfrentando vocês Com essas Antiga besta Que vocês têm Na casa de vocês aí Com esse amor de cruz Que vocês têm aí Esse grude Grude Que vocês têm Viu Viu Tal gente Vocês do exato No mesmo tempo Se não é exato Não Ficar sempre lembrado Da vida de vocês Viu Da vida de vocês Viu Ficar lembrado Viu Vocês vão pagar muito Para a vida de vocês Viu Na vida de vocês Viu Vocês vão pagar Que vocês estão Vintindo Que o Juan Seja o ato ruim Livrai-se Tudo que for ruim Morai-se Passanheiro E da peste Feliciosa Te cobrirás Com as tuas penas E sob as tuas asas Estãs segura A sua verdade É talvez escurta Não te assustarás Com o terror noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas E nem da mortalidade Que é só mentira Caminho do teu lado Exibido Na tua direita Mas tu Não serás atingido Somente com teus olhos Contemparás E verás O cartilho dos índios Por dizer-lhes O Senhor É meu refúgio Fizeste notícias Com a tua morada Nenhum mal Te sucederá Nem praga nenhuma Chegará a tua tenda Porque os teus anjos Dará ordem e respeito Para que te guarde Todos os teus caminhos Ele te sustentará Nas suas mãos Para que eu tomeça Uma pedra Pisarás Julião e Áspide Calcarás Os pés Julião e as Serpente Porque a missa Pegou com amor Eu Livaroei Poloei é só Porque eu conheço Meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livaroei E glorificarei Sessaloei Com legilidade E lhe mostrei Minha salvação Livrais Livrais Cerveja Cachaça Cigarro Fofoca Livrais tudo Livrais tudo Livrais tudo Livrais tudo Fábio Bruno Jeane Vê essa menina aí Ouvir furado Tem ouvir furado Tem ouvir furado Só tem o seu ouvir furado Pai de nós Viu Só tem o seu ouvir furado Não me usaga Viu Mas o Jeane Tá com vontade Com vontade Desplamba Tenta No negócio Que não No reunião Viu Abrir o que vem Agora Viu Estou lutado Então Olha o Sama 91 Olha o Sama 91 Pra vocês verem Sama 91 Pra ser justito Viu Juan Segue a vida dele Segue a vida dele Sempre 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 A vida dele vai mudar Juan Você vai conquistar Sofia A Sofia A Sofia Vai ser muito melhor Que tá com você Que ela se iluminada Vocês Não Faz parte da mentira Vocês Faz parte da mentira Porque vocês Quer beber Cachaça Fumar demais Aí Vocês Querem vender Essas coisas Ainda vem de salgada Aí Ainda vem Até porque Eu vou ter Com o pé Com os outros Com o peixe Com o mais do Juan Que Não o fim Da mais do Juan Que Sama Que tem a obrigação De ouvir Essas coisas Aqui Viu Agora Abriu O cherno Vai se Colabar Aqui Vai ser Pessoal Porque você Viu Quando o Juan Aquela hora Viu Quando aquela hora Viu Vai ser desse jeito Viu Tá pessoal A gente não pode esquecer Não pode esquecer Nunca Pode esquecer Viu Que a vida do Juan É um peixe Gente unificada Também Iluminada Por Deus Nada nos deixa Atingir Atingir Sempre E atingir o mal No costume Viu Sua vida vai mudar Sempre Atualmente Sua vida Vai pra frente Tudo é global Ninguém vai te derrotar Ninguém vai te ferir Seu cigarro Não aceita Te oferecer balinha Não aceita Não aceita Não culpa Esse povo Né E a Fábia Só merece nada O suau Não merece nada Você quebrou seu carro ечiste Seu carro Problema é teu 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 Viu Problema é teu Problema é teu Estraga teu carro Vai pro teu carro Problema é seu Problema é teu Paria Então Seja iluminado Seja iluminado por Deus A gente tem Várias coisas mais importantes A gente tem umas coisas mais importantes O horário de São 98 Se você ore Ore para a Sofia São 91, para a mãe dela Seja iluminado por Deus Deus é orgênico Vai ter que tratar a bicha bem Não tratar mal Tem que tratar bem, faz massagem no pé dela Cheira o pé dela Massageia o pé dela Faz carinho Então tá Gente, isso aqui foi uma reunião Vou acabar a reunião por aqui 49 minutos, 16 minutos Só porque eu fiquei enjoado Então o vídeo fica muito enjoado Então gente Reunião por aqui Se você gostou da reunião Pessoal Obrigado por estar aqui Muitas pessoas Pouca gente aqui Então gente A gente tem que ser Esse funácio Pessoal de ter Esse tributo Todo mundo falou aqui O seu dia 4 Pessoal Então gente Abril que vem A gente vai marcar uma reunião Reunião e comunitivo Falando da Fábio Falando da Fábio Viu gente O que ela passou na vida dela Essas folgarriades Levantem aí Pessoal O Gênero vai te cadastrar Né O Gênero vai te cadastrar Viu Então gente Vou cadastrar o Gênero Pessoal Falar mais boa Pra essa buruga aí Né Essa bichiguda Né Então gente Não tem medo de pandilha Eu não tiro minhas costas aí não Né Então gente Pessoal Aqui eu sou Sofia Fiz uma menina esperta Que ela teve seu serviço Sua faculdade Sua escola Tinha suas boas Viu Sofia Te desejo De um carinho Com você Eu sempre Eu Juan Vou te dar carinho Viu Juan Falar aí Sofia Eu te chamo muito Viu Sofia Você é a mãe da Sofia Eu te chamo demais Tá Lembra essas palavras Que eu tô falando aqui Que eu tô falando aqui Com o nosso bem Né Eu te chamo bastante Viu Sofia O tanto que eu te desejo Amor e carinho Amor e carinho Que eu tenho por ti Eu tenho amor e carinho Com você Livrar-se Essas coisas de ruim De cigarro De cerveja Tudo Tudo que eu tenho De lembrar isso Esteja de perto de mim Que eu sempre te dou os carinhos A gente vai viver Muito desenhando Descendo junto Conversando junto Viu A gente vai sempre conversar junto Pedindo a sua atenção Eu te amo O Solve o Embriente E o Solve na Paz Tchau pra vocês E aí